Lembrai-vos, ó Dulcíssimo Jesus, que nunca se ouviu dizer que alguém morrendo com confiança ao vosso sagrado coração, implorando a vossa divina assistência e reclamando a vossa infinita misericórdia, fosse por vós abandonado, possuído, pois, e animado da mesma confiança, ó coração sagrado de Jesus, rei de todos os corações, recorra a vós e me prosto diante de vós. Meu Jesus, pelo vosso precioso testemunho de sangue e pelo amor de vosso divino coração, pois peço, não desprezais as minhas súplicas, mas ouvi-as favoravelmente e dignai-vos atender-me. Amém. 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 Amém.